Olá, meninas! Olá, meninos! Vim compartilhar com vocês o que tem no meu Mundo Avon hoje para resgate, que eu achei bem interessante, tá? Aí, ó, toquinha de banho por 100 pontos. Vale lembrar que você pode querer dar um mimo para a sua cliente, então já vai pensando nisso, né? De repente, tem pontuação aí, vale a pena investir, tá? É... Necessaire, porta biju, esmalte, 200 pontos, ó. Tem caixa de presente, olha por blanca aí, 250 pontos, loção perfumada, sacolinha, ó, shampoo cabelo e corpo masculino. 300 pontinhos, ó. Ó, mini squeeze, sacola transparente Avon. Olha aí o esmalte, 300 pontinhos, vale super a pena, né, gente? Já vai pensando aí, você vai resgatar a sua pontuação, já pensando em mimos para os seus clientes. Loção corporal, pincel, aqui nós temos copo, meia, brinco, porta-moedas. Óleo de massagem, aqui pote, copos, mais copos, né? Batedor, esfoliante, olha só o esfoliante corporal, gente. 500 pontos. Caneta, pano de copa Disney, olha, Necessaire, Mulher e Poesia, tem caneca para desenho, com desenho, ó, para pintar. Paninho de copa, conjunto de porta-copos. Mais copo, mais sacola de presente A. Aqui nós temos espátula, porta-cartão de celular. esponja de silicone, meia, 3 quartos, lenço para marmita, pegador de massas, né? Pegador e medidor de massas. Mais Necessaire. Aqui nós temos brinco, colar. Espátula. Amaciador de carne, tem um kit make aí, ó. Pulseira, kit de três brincos, marmita dupla, kit para enrolar cabelo. Tem bastante opção hoje, hein, gente? Colar, pulseira, olha aí a paletinha de sombras, 1.300 pontos, então vale a pena, hein? Bolsa térmica, copo de vidro, aqui o perfume. Outra Necessaire, paletinha de glitter, bem legal. Óculos, ramequins. Aí, Renew, sete doses aí, ó. Del Parfum. Tem bastante perfume, organizador de maquiagem, bolsa, saco. Toalha de banho, 2.100 pontos. Tem óculos Nessas Nature preto, 2.200 pontos. Creme depilatório. Prato grande de vidro para servir alimentos. Tem aí a limpeza facial, alfa relíquia, relíquia, relíquia. Carteira. Jogo de pratos. Sobremesa Disney. Olha que jarra bonita, gente, essa jarra de vidro, ó. 2.600 pontos. Travessa de cerâmica, tá bem bonita também, conjunto com quatro pratos. Gente, se eu tivesse ponto, eu ia me acabar aqui, ó. Taça, petisqueira de madeira. Mochila. Jogo de pratos, mais jogo de pratos, ó. Ó, tem relógio, prato pra bolo. A bolsa faraway, conjunto de bols de vidro, ó. Manta de casal. Aqui nós temos bolsa. Eu acho que a pontuação tá até boa. Olha aí o faqueiro de inox, tem bastante coisa, gente. Olha aí a Big Pro Paleta, 7.400 pontos. E acabou. Deixa o joinha pra ajudar no canal. Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo.